E o governo aprovou o primeiro medicamento para tratamento da Covid-19 no Sistema Único de Saúde. O remédio Baracitinib vai ser disponibilizado para tratamento de pacientes adultos hospitalizados que necessitam de oxigênio por máscara ou catéter nasal. O medicamento atua sobre o sistema imune, auxiliando no processo de recuperação. E já tem registro no Brasil para o tratamento de outras doenças, como a artrite reumatoide.